Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tenho que arrumar um tempo pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo? É só vir comigo, não deixe pra depois O que eu vou te levar, basta só acreditar, nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar, nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar, nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar, nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Você vai ter que fugir agora, fugir agora, fugir agora, fugir agora, fugir agora, fugir aí Basta me dar as mãos Você vai ter que vir comigo